Música 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 Bom dia pessoal, eu sou o Cercázio Oi do Monsê, bom que vocês? Então tá bom? Fala rapaziada beleza Beleza, o Wolf aqui, fala galera, como é o Mr.Pigma? Fala aí galera, beleza, está lá aqui? Oi gente, aqui é a Ib. Oi, tudo bom? Sou o Pock. E aí pessoal? E como é que é pessoal? Dek falando em ovo. Não, em ovo nada, cala sua boca. Opa, 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 opa. Ocasio 2, fica quieto, por favor, ocasio 2. Ocasio 2, português, pode ser ligado. Enfim, galera, hoje estamos aqui em um vídeo que está acontecendo em todos os canais. Só para lembrar que está todo mundo aqui na descrição. Se vocês não conhecem alguém aqui, vai lá e dá uma passadinha. Que é uma série de ultra hardcore, né? Como vai funcionar essa série? Essa série, a gente tem um sistema aqui onde a gente não vai ter regeneração de vida com o tempo. Para quem não sabe, no Minecraft, quando você está com a barrinha ali de fome cheia, a sua vida regenera, né? Aqui não, aqui é o contrário. Aqui ela não regenera e vocês... O único jeito de regenerar é com maçã dourada. Não é isso, cara? Exatamente. Só dá com maçã dourada. Agora você pode clicar. Conseguimos recuperar com maçã dourada, tipo, as normais. E nós, se perdermos meio coração com queda, ou seja o que for, nós não conseguimos recuperá-lo. Se vocês clicarem no tab, todos vocês, vocês vão conseguir viver a vida de toda a gente. Então, mesmo que esteja de longe, vocês conseguem ver qual pode ser o alvo mais fácil. Ou seja, o caso. Deixa explicar uma coisa importante. Quem matar o caso ganha like no vídeo. Deixa explicar uma coisa importante. Fala, caso 2. Quando nós matamos um player, ele vai dropar uma cabeça, que é a cabeça desse player. Desse jogador. E se nós tivermos algum ouro, podemos craftar a cabeça e o ouro à volta como se fosse uma maçã e vai dar duas maçãs douradas. Mas aquele negócio do caso é valendo? É valendo. Eu vou querer o like, eu vou querer o like. Espera a gente estar logo no primeiro, vamos se lixar todos. E galera, a gente tem uma borda lá pra frente, acho que são 200 blocos, é isso, Nyogo? 400. 400 blocos, 200 pra cada lado, certo? Porque a gente não vai conseguir sair de jeito nenhum. Então a gente vai ter que se virar nesse quadradão aqui. Então acho que é isso, Nyogo, pra falar alguma coisa. Quem matar o caso, leva like. Pessoal, passa no canal de toda a gente, tá? Vai jogar visões de toda a gente, vai ser muito louco. E dê like em quem matar o caso. É. Bem, galera, separamos as causas aqui, né? Bom, peguei duas opções de Night Vision, 64 points. E vamos começar aqui. Ixi, se eu der um tapa em alguém já vai perder vida, né, velho? Mano, deixa eu ver se eu vou dar um tapa em alguém. Deixa eu ver quem que eu vou dar o tapa. Quem que eu vou dar o tapa? Quem que eu vou dar o tapinha pra perder vida? Não pegue, não pegue, não pegue. Tchau. Tchou, 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 tchou Tchou, 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 tchou Tchou, 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 tchou Ele não veio atrás de mim, ele não veio atrás de mim Beleza, beleza, beleza Eu dei um tapinho nisso aí, correndo Te amo, pig É nós Porque pra quem não sabe, galera, esse mod aqui não recupera a vida Vou dar um tapa no Nioblo Tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Dei um tapa no Nioblo também Beleza, beleza, dei um tapa de duas pessoas Já tirei vida de algumas pessoas Tá, calma Vamos pegar aqui algumas madeirinhas Eu tiro quem que perdeu vida O Poké, o Nioblo, o Pigman e o Luiz Quem dá vida cheia Eu, a Bebi, o Cássio, o Ítalo e a Coelho Beleza Beleza, vamos pegar aqui Nossa, o Pig perdeu um coração já Nossa senhora Tá, vamos com calma que se a gente perder vida a gente já era A gente tem que estar com a vida full Pra gente ir pra cima dos caras Um arco seria a melhor coisa do mundo pra gente Nesse mod aqui galera, nesse hardcore aqui Então vamos tentar ver se a gente consegue Pegar um arco Tá, não tem ninguém aqui, beleza Beleza, eu vou embora daqui Mano, o que eu podia fazer galera Eu podia fazer uma torre aqui na coisa, né velho Podia fazer uma torre aqui Na neve, pegar várias bolinhas de neve E ficar aqui, né mano O que vocês acham galera, será mano Eu acho que ficaria da hora Eu acho que ficaria do Que isso Ah, eu cheguei na borda do mapa, beleza Nossa, que susto, mano Que isso, eu falei, nossa, o que eu fiz, tá ligado? O que eu fiz Meu Deus, beleza Deixa eu pegar aqui Vou pegar tudo no shift, velho Vou pegar tudo no shift O Cássio perdeu com vida Nossa, a Coelha perdeu dois corações O que aconteceu o caso? O caso meteu um não no chat O que ele fez? Não sei, beleza Tá, vamos fazer aqui uma picaretinha Bonitinha, bonitinha Vamos pegar essa crafting table aqui Porque não tá fácil pra ninguém, né galerinha? Aqui, vambora Vambora, vambora Vamos pra lá Vamos pra lá Aqui não tá tendo não Não tá tendo Tá complica Quem é lá embaixo? Eu tô sem optifine, velho Sem optifine, tá Vou passar longe daqui Vou passar longe Eu vou pra lá, velho Vou pra lá Ó, o Neoblo O Neoblo tá aqui O Neoblo tá aqui Se ele me ver Ele vai querer me dar um tapa Vou pra lá Vou pra cá Vou pra cá Preciso encontrar uma caverna, galerinha Uma caverninha Uma caverninha Caverninha bonitinha Calma, vamos ver se a gente encontra Tô ficando com fome já Beleza O nome era grande Provavelmente era o Ítalo Ou a coelha, velho Eu acho Beleza Nossa, o Luiz tá bem O Luiz tá bem Nossa, o Luiz tá bem, viu? Tô ótimo Meu Deus Tá, beleza Vou me encontrar aqui Algum lugarzinho Pra gente minerar, meu Que a gente precisa De alguns ferrinhos Uma caverninha Por favor Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Se eu não encontrar, velho Tipo, mano Em pouco tempo Opa Opa Muita calma nessa hora Calma 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 Vamos descendo assim Vamos descendo assim Que é a melhor coisa Que a gente faz O duro é se a gente encontrar Esqueleto Essas coisas aqui embaixo, velho Aí vai moer muito Pra nós, velho Vai moer muito Muito mesmo Aqui Beleza Beleza Tá, é Não tem muita coisa aqui Ó, tem carvão aqui Beleza Aqui, fazer uma tochinha Fazer uma tochinha Beleza Tochinha Mete tochinha Opa, ferro Já chamo ferro Beleza Já chamo ferro Tá calma, velho A gente não pode perder vida, mano Perder vida aqui, mano É a pior coisa do mundo, velho Aqui Vai pegar esse ferro Pegar esse ferro Calma, velho Calma, velho Calma, velho Calma, velho Calma, velho Pegar esse ferrinho Bonitinho, bonitinho Ferrinho Ferrinho, bonitinho Deixa eu ver se não tá vindo nada Pra cima da gente Beleza Aqui tem mais ferro Hum, beleza Não tem mob aqui nessa caverna Ok Ótimo Ótimo pra nós Ótimo, 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 ótimo 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 Caraca, quanto ferro Boa, galera Boa Tamo bem pra caramba Doze Doze ferro Ok Tá, deixa eu fazer Uma fornalha aqui Pra ficar esquentando ali Aqui Ok Boa Boa Agora eu vou pegar aqui Os outros carvões Que sobraram aqui Vamos pegar eles aqui Pra dar XP Meu Embaixo do spawn Tem um beacon, galera O que eu vou fazer então? Eu vou tentar pegar Aqueles diamantes lá, mano Vou tentar pegar aqueles diamantes lá E fazer as partes que vão faltar Da armadura de lá, tá ligado? Não vou pegar muitos Que eu vou deixar pra galera Tipo, se a galera se tocar De pegar também, tá ligado? Então O que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui Certinho Eu vou esperar Acho que queimar esse iron Ixi, eu tropelei minha espada Enquanto isso Eu vou tentando achar mais iron Por aqui assim Tipo Cavando pra baixo Entendeu? Vamos lá Vai ser meio complicado Eu acho Achar iron, velho Sei lá Deixa eu ver a galera Nossa, o Luiz tá quase morto O Luiz tá quase morto O Luiz tá quase morto Meu Deus O que que será que ele tá fazendo? Ele tá pulando? Será, velho? Será que ele tá pulando De galinha? Galinha em galha? Não é possível, não Caraca, meu O cara já perdeu Muita vida Beleza E o bom também Dessas pedras Que a gente ia pegar aqui Galera Que se a gente quiser Fazer a nossa estratégia De fazer uma torre A gente pode também, né Bom Deixa eu voltar aqui Ver se os meus iron Estão fazendo já Pra ninguém roubar Os meus iron Que eu vou ficar Bem triste se roubarem Beleza Bom, o que que eu vou fazer Então Eu vou fazer Uma calça Beleza Uma calça de ferro Beleza Beleza Vamos Descer aqui Eita Nossa Chique Isso daqui Era um homem Velho Nossa senhora Que susto Que eu tomei aqui Agora Mas beleza Bom Vamos cavar aqui Pra baixinho Espero que eu encontre Um ferrinho Só um ferrinho Nunca te pedi nada Por favor Um ferrinho Nunca te pedi nada Só um pouquinho De ferro Vai Nunca te pedi nada 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 Tá A gente não vai encontrar Aqui assim Velho O que que eu vou fazer Galera Eu vou Mano Fazer minha picareta Diário E eu vou lá No meio mesmo Velho Eu vou Fazer essa loucura Espero que não seja De noite Agora lá fora Beleza Fiz aqui Vou fazer aqui Uma Picareta E só vamos Vai E só vamos Só vamos Só vamos Só vamos Só vamos Só vamos Beleza Beleza Meu Deus Tem alguém aqui em cima Tem alguém aqui em cima Velho Calma 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 Vamos embora daqui Vamos embora daqui Quem que era Quem que era Eu vou lá no spawn Eu vou lá no spawn Eu vou lá no spawn É o Neoblo É o Neoblo É o Neoblo Eu não vou agora pra cima dele não Eu quero pegar os diamantes Agora de primeira Diamantes no primeiro episódio Calma 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 Vamos descer devagarzinho aqui Devagarzinho Eu espero que a galera Não esteja BR E tenha pegado já os diamantes Tá ligado Pelo amor de misericórdia amado Será que desliga o beacon Se pegar Vamos ver Um aqui Ai não Ui Beleza Boa Consegui Será Opa Tem uma cavernona aqui Se desligar o beacon Quer dizer que não pode E se não desligar Pode Tá ligado Espero que eu não desligue Por favor Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Mas é iron Que colocaram aqui Colocaram iron aqui no meio Ixi Desliguei o beacon Desliguei o beacon Não quer dizer que não pode Galera Beleza Deixa eu colocar o Iron aqui E eu quebrei o beacon Beleza Eu quebrei o beacon Ok Gênio Gênio Então não pode pegar Beleza 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 O que eu vou fazer Eu vou vir aqui Cadê a caverna Era aqui Era aqui a caverna Será Onde que era Onde que era a caverna Que eu tinha visto Meu Calma Deixa eu voltar Calma 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 Cadê a caverna Que eu tinha visto Acho que é pra cá Mano Tô com medo De alguém estar atrás de mim Ali a caverna Ali Ali Beleza Eu vou entrar aqui Tem algumas tochas Tenho Ai Tem esqueleto Tem esqueleto Tem esqueleto Moeu Galera Moeu 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 Calma Esqueletinho Calma Esqueletinho Quero ser seu amigo Quero ser seu amigo Quero ser seu amigo Calma Não Não Nossa senhora Perdi a maior vida O único que não perdeu a vida até agora foi o caso, mano Meu Deus Não, não, não Ah, mano Complicado, velho Tá complicado, galera Tá complicado, tá complicado Deixa eu ir embora dali, mano Tá complicado Calma Calma Come aqui Deixa eu fazer uma nova crafting Table aqui Deixa eu fazer uma espada de Aaron, pelo menos Aí, beleza Uma espada de Aaron Putz, mano Perdi vida, mano Que droga Não queria ter perdido A Bibi acabou de perder vida O Últulo também Tá Perdi um coração e meio, cara Opa Quem tá aqui Quem tá aqui, mano? Quem tá aqui? Eu não sei, velho Só que pelo menos a gente já sabe onde tem alguém mais ou menos Tá ligado? Bom, eu vou embora daqui Então Eu vou embora daqui Mano, onde é que eu já quebrei o spawn, velho? Ah, eu não sei se eu... Não, eu não vou quebrar mais não Não pode, não pode, não pode Beleza Eu quero ajuste, ajuste Tá ligado, galera? Beleza Opa Opa Putz, não tem nada Sério isso? Sério isso? Tá Vou começar a cavar pra baixo Que eu acho que é a melhor coisa que eu faço Nesse exato momento Tá ligado? E cavando pra baixo Pra baixo Pra baixo Pra baixo Pra baixo Pra baixo Bom Galerinha Eu vou acabar esse primeiro episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Estamos fortinhos até Eu acho que quem tá pior É o Luiz e o Pock Que eles tão tipo Com muita pouca vida os dois Então Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa aquele like Por favor aqui embaixo Tô ouvindo zumbi Então eu tô com bastante medo Você deixa aquele like Por favor aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Então se você curtiu Você já sabe Deixa aquele likezão E no episódio que vem A gente vai explorar Essa caverna Aqui, ok? Então é isso aí galera Aqui embaixo Tem o meu Twitter Meu Instagram Meu Snapchat E no seu like É isso aí Um beijo Um abraço